Abertura Boa noite pessoal, estamos começando aqui mais um webcast direto da Vila Madalena em São Paulo da série Diálogos que a gente realiza toda quinta-feira às 7 da noite e hoje é dia 30 de agosto e a gente está com mais dois convidados aqui para bater um papo hoje o tema é autoconhecimento e eu tenho dois caras aqui que eu tenho certeza que o papo vai rolar e se a gente deixar vai mais que uma hora, né? A gente tem um frequent flyer aqui hoje que é o Fernando, o Fernando Chusto está aqui Tudo bom, Fernando? Tudo jóia Seja bem-vindo de novo na cara Obrigado Essa cadeira já é quase cativa sua Imagina E tem uma estreia aqui também no nosso estúdio aqui na Vila Madalena do Lauro que está aqui do nosso lado também Está bom, Lauro? Tudo bem Seja bem-vindo Valeu O Lauro já chegou, cara, eu já ganhei um livro aqui que nós vamos mostrar daqui a pouco e... Bom, enfim, vai ser um papo muito legal Se você que está ao vivo conosco aqui quiser participar, quem estiver participando da gravação desse podcast pode usar o botão de chat e interagir com a gente aqui A Irasema está no chat também e eu também estou com ele aqui e a gente pode bater um papo Eu queria dar boas-vindas para vocês E acho que começar esse papo é meio instigando vocês a dizerem qual é o segredo da felicidade de vocês em ser cineasta, ser escritor E eu queria colocar uma questão que é exatamente por que vocês fazem o que vocês fazem hoje? Quer começar? A gente responde junto Eu acho que vai ser parecida Bom, eu descobri em algum momento, na infância, comecei bem cedo até descobri que gostava de cinema, gostava de contar, gostava de ouvir histórias, gostava de contar histórias E naquela época ainda nem existiam as câmeras de vídeo, essas camcorders, câmeras portáteis, elas nem existiam meu pai trabalhava na Embraer e num final de semana ele pegou emprestado a câmera de vídeo da Embraer que era uma câmera e aí tinha um cabo ligando o recorder, né, era separado da câmera e ele levou ela para casa aí eu gravei umas coisinhas em fita VHS É isso Conheço Mas aí depois foi, enfim, o interesse nunca diminuiu, fiz faculdade mais uma vez eu entendi que era aquilo mesmo que eu queria fazer e enfim, eu acho que a paixão pelo que eu faço para mim não deve ser muito diferente da paixão que outras pessoas têm pelo que elas fazem no meu caso é cinema É... E você, Laura? Eu também sinto que é isso, assim, comigo a coisa foi bem ao longo da própria vida, assim, das coisas que eu fui fazendo foram me dizendo, né, olha, vai por esse caminho aqui é por aí mesmo que é a sua história, né porque é aquela coisa, gostava muito de ler, gostava muito de gente continuo gostando, né, na verdade, de ler e gosto de gente e aquelas coisas, assim, de gente lendo e conversando e tudo e como que você manifesta esse seu gostar, né, como é que você vai fazer aquilo que você gosta você foi lendo, gosto de compartilhar com os outros as coisas que eu li, ah, então vamos escrever e vinha, né gosto, às vezes resolveu fazer um vídeo e foi assim, ah, deixa eu fazer isso aqui que eu quero contar essa história pessoal, né então a coisa do escritor vem muito assim também, eu quero contar essas coisas que aconteceram comigo compartilhar com as pessoas, então foi uma uma profissão que aconteceu naturalmente, né lógico que teve um momento de falar assim, pô, então vamos pegar o, né, o o touro aqui pelo chifre e tal, que é aquela coisa da disciplina, né porque se você for ficar assim, ah, eu gosto disso, vou fazer e não tiver disciplina não acontece, né pra ser um caminho mesmo profissional, né gosto de ver tudo que você tem de preparado aqui no estúdio se você não programa isso mesmo, não se então disciplina a coisa não acontece, né o gostar fica muito ali no na esfera só do sonho, né então foi essa coisa de compartilhar mas e ter aquela disciplina pra que isso acontecesse, né Ah, vocês vocês fazem isso a maior parte do tempo, tem outras atividades que circulam essa principal atividade de ser cineasta ser escritor qual é o seu caso? No meu caso, sim e o o o maior, esse filme sobre autoconhecimento que eu tô fazendo foi uma oportunidade especial de unir o útil ao agradável, né o útil, porque é a minha profissão é um documentário bacana de fazer com pessoas interessantes e o agradável porque é sobre um dos temas que mais me interessa mas eu tenho o que que você fala um pouco o que você faz além do além de ser cineasta é isso? você tem outras atividades? Ah, assim outros hobbies outros interesses? É, outras atividades Ah, sim muitas, né é mas como trabalho não, né agora você é palestrante profissional que eu tô sabendo o cara tá super assediado pra dar palestras de 18 minutos que eu tô sabendo Ah, eu gosto poxa, eu queria ter mais tempo pra até me envolver me aprofundar em certos em certas artes eu gosto muito de artes, né música, por exemplo toco um violãozinho mas eu queria muito aprender a compor a tocar piano se não ficar pra essa vida vai ficar pra próxima com certeza Você tá envolvido no Instituto? Ah, no Instituto Integral Ah, você tá envolvido Ah, sim esse é um tema mas aí remete ao meu interesse de autoconhecimento de, né o Instituto Integral que agora tem uma filial aqui no Brasil e eu me identifico muito com a visão integral recomendo pra todas as pessoas que se interessam pro autoconhecimento de buscar informações a respeito o modelo integral pra quem não sabe muito brevemente é uma síntese filosófica que foi colocada por um filósofo americano chamado Ken Wilber e que enfim compreende o ser humano em termos de estágios de consciência e também como a gente não é apenas o nosso físico evidentemente nem o nosso mental a gente tem o nosso interior o nosso exterior o nosso exterior do sistema o nosso exterior da nossa cultura então é uma abordagem muito interessante então tem esse interesse aí também aliás o meu próximo documentário depois do Eu Maior é um documentário por assim dizer sobre sustentabilidade mas com uma visão integral disso pra você ver como realmente eu me identifico com esse modelo você está falando do Eu Maior e tem enfim eu puxei aqui no Facebook a página do Eu Maior tem uma fanpage aqui do Eu Maior tem previsão já o fim disso sabe quando a gente vai poder poxa eu vou ter que falar isso no público aqui as pessoas vão me cobrar depois não acho que você você a última vez que a gente falou você tinha me comentado calma aí você vai dizer quando é que eu achava que ia ficar pronto não ia você tinha dúvidas ainda porque você falou que iria botar em festivais e tal isso não isso tudo vai acontecer eu só estou tomando esse cuidado porque a vontade de terminar o filme é grande e a cobrança por parte é uma cobrança positiva carinhosa por parte das pessoas é grande também mas fazer um filme é muito difícil ainda bem que a gente gosta do que faz porque se não de falar é muito difícil e demora muito a gente começou a divulgar o Eu Maior no início das filmagens postando os clipes das entrevistas então muita gente sabe do filme desde lá atrás geralmente os outros filmes só são divulgados quando eles estão prontos já então a pessoa fica sabendo do filme um mês depois dois meses depois o filme já está em cartaz ótimo e então muitas pessoas não entendem porque o filme ainda não está pronto se elas ouviram falar dele lá atrás mas é por isso está em fase de montagem a gente está finalizando o filme mais alguns meses de trabalho quanto ao lançamento o lançamento é uma coisa estratégica às vezes você você tem que levar em consideração os festivais de cinema a época do ano você não vai querer lançar o filme fazer um evento mesmo fechado o primeiro evento para os patrocinadores tanto pessoa jurídica como pessoa física você não vai querer fazer isso em dezembro porque as pessoas estão com outras coisas na cabeça então não sabemos ainda só quero garantir para todo mundo que ele está sendo feito está a caminho estamos animados com os resultados até agora e eu acho que aguardem que valerá a pena genial eu maior também tem site está aqui eu maior.com.br esse aqui que está na tela e a fanpage que a gente mostrou também facebook.com eu maior está aí a fanpage e o Fernando está fazendo suspense aqui e tal mas vai sair não se preocupe e aí você me chama já que você acha que eu combino bem com essa cadeira você me chama de novo para falar do filme quando ele estiver pronto o filme tem despertado interesses grandes porque as entrevistas são muito legais os trailers que vocês colocaram são instigantes e a gente tem falado um pouco sobre isso o processo de crowdfunding que vocês criaram enfim tem todo um tem um charme todo ao redor disso que eu acho que a gente tem que falar mesmo isso tudo faz parte do trabalho que o projeto ele está sendo feito com muito cuidado o Lauro chegou aqui ele me trouxe os livros dele aqui que eu já estou com os livros autografadíssimos deixa eu ver se eu consigo mostrar de cima aqui os livros olha aqui vou pegar a câmera aqui para a gente mostrar os livros está aqui palavra de poder palavras de poder volume Brasil e volume mundo está aqui e o meu está autografado invegem está aqui autografadíssimo escrever não deve ser uma coisa fácil você mesmo falou que exige de alguma forma concentração uma certa uma autogestão imagino eu além de escrever o que rodeia as suas atividades de dia a dia olha agora Maurício eu estou bem devotado a esse universo dos livros mesmo eu sou de Belo Horizonte eu estou em São Paulo há 10 anos e eu quase nesse período inteiro eu trabalhei como jornalista aqui então desde que eu lancei o livro um pouco antes que eu tive que larguei mesmo a coisa do jornalista para me dedicar só aos livros mesmo porque isso não ia dar eu lembro um dia que eu estava lá eu trabalhava o dia inteiro com o jornalismo de noite o livro até de mesmo dia eu falei assim gente daqui a pouco eu estou fazendo um livro para ajudar o pessoal trazer bem-estar e eu vou parar no hospital e no final eu não pode mas graças a Deus não vai ser coerente não vai ser coerente e aí depois foi dando tudo certo o livro depois que ele foi lançado ano passado mas aí deu uma repercussão super legal então assim aí esse universo eu já tinha um outro livro publicado antes desse e aí acabou que esse universo dos livros ele foi chamando mais mesmo então agora sim eu já estou preparando um próximo livro e lá na própria editora por onde eu lancei essa palavra de poder já me chamaram para meio uma espécie de editor associado assim para fazer uma consultoria lá então está super legal essa parte que está começando agora então estou bem em volta desse universo mesmo sabe o trabalho o trabalho de vocês dois está esse mais recente que eu acho que vocês se mergulharam mergulharam nesses últimos tempos está muito ligado à vida de outras pessoas e baseado em entrevistas quais são os grandes desafios de você fazer esse tipo de trabalho você estava comentando um pouco aqui nos bastidores as intempéries técnicas mas devem ter outros grandes desafios como você ir pinçar a melhor parte desse cara pegar a melhor parte da história encadear essas histórias como é que é um pouco conta um pouco para a gente bom a gente a gente decidiu que iria entrevistar 30 pessoas sem o compromisso de usar as 30 no filme mas entrevistaríamos 30 pessoas o eu maior é um filme sobre autoconhecimento mas o critério e o critério de escolha dos entrevistados era pessoas com histórias de vida que trouxeram insights a respeito da essência delas então tem pessoas com perfis bem distintos pessoas que falam estão acostumadas a pensar e a falar sobre autoconhecimento pessoas que não estão pessoas calmas pessoas inquietas evidentemente a gente tomou um cuidado sim de ter um número uma distribuição boa de homens e mulheres pessoas enfim personalidades diferentes perfis profissionais diferentes também agora a elaboração das perguntas a gente as entrevistas geralmente duravam 70 minutos e fazíamos 30 perguntas 20 eram as mesmas para todos os entrevistados e tinham a ver evidentemente com o tema do principal do filme que é autoconhecimento e felicidade as outras 10 a gente entrevistava em função de uma pesquisa biográfica que a gente fazia pela internet mesmo wikipedia enfim artigos de jornal de revistas sobre essas pessoas e a gente elaborava essas 10 perguntas em cima disso e aí então compunha a entrevista eu não era a pessoa eu ficava atrás de uma das câmeras a pessoa que fazia o entrevistador no caso do eu maior era o André Melman que é um coprodutor do filme então imagino que o Lauro você mesmo sim né conversava olho no olho com as pessoas né como é que foi o teu caso essa questão das entrevistas foi acho que essa detalhe assim que para mim é mais que eu acho que você deve ter sentido isso no filme também que é importante né que enquanto por mais que seja a pessoa que está falando depois que passa pelo filtro do entrevistador ou da câmera que for igual você falou de 70 minutos né não vai usar todo aquele material e é um cuidado super importante de ter de respeitar a voz que está falando com você né porque aquela voz daquela pessoa então ela está passando pelo seu filtro mas precisa que chegue ela no outro né só que existe o seu filtro ali lógico né então no meu caso por exemplo foram 26 entrevistados 14 no Brasil 12 no mundo então diferente do eu maior por exemplo cada entrevista minha é de um jeito as perguntas são totalmente diferentes elas são bem focadas no que cada pessoa tinha que trazer aquela tradição aquela linha ou aquele aquele pessoa por exemplo José Angelo Gaiar é um dos meus entrevistados é um terapeuta os principais nomes da terapia corporal né de vanguarda no Brasil ele até faleceu fez a passagem após nossa entrevista ele não era do campo da espiritualidade mas sim do autoconhecimento né então ter esse cuidado para que aquela voz fosse dele mesmo então ele está no livro de espiritualidade deixa eu fazer um né um dourar o bolo aqui um photoshop na voz dele né então era um cuidado super legal tinha três perguntas que eu fazia para todo mundo essas até para ter esse painel também mas o cuidado que eu tive que foi super legal ao longo das entrevistas que eu senti que é o próprio livro que a gente está falando o próprio filme o livro eles vão pedindo o que eles estão precisando né que você começa com uma ideia e depois a própria obra ela vai te falar não vai por aqui vai por ali né o que a pessoa traz né então às vezes eu conversando com esses 26 por mais que eu fosse chamar com tal pessoa como a Jeco eu vou puxar tal tipo de história mas de repente o Gaiarsa falava uma coisa que parecia com o que ela falou o outro falava também porque isso é super legal né por mais que você tenha uma diversidade de linhas ou de tradições ou pessoas diferentes elas de alguma forma elas acabam apontando algumas horas falando coisas parecidas então qual que era o cuidado também como era ali ou a gente é o catalisador nesse momento né fazer o que eu vou catalisar esse aqui mas filtrar essas informações de modo que não fique repetitivo para quem está lendo e ao mesmo tempo valorizar que o que chegue na pessoa seja o que é realmente mais mais vamos dizer daquele que está falando aquela voz mesmo putz o cara falou dessa coisa do desapego é ele mesmo que falou o outro também trouxe mas o outro trouxe bem mais forte aquela outra história então eu deixo isso aqui e permito que eles conversem de outra forma diferente o Laura a Poli está te perguntando aqui na verdade você já acho que já colocou um pouco mas talvez você quiser complementar qual é o conteúdo dos dois livros são dois livros de entrevistas palavras de poder um com pessoas do Brasil outro com pessoas do mundo editora Leia sim é isso o que a gente pode complementar para ela aqui o conteúdo dos livros ele está focado em que ali são 26 pessoas então dá para a gente falar que são dessas 14 do Brasil essas 12 do mundo são 26 caminhos assim que eu trouxe 26 tradições 26 janelas por exemplo para a pessoa começar quando eu quis fazer esse livro o dia que me deu o insight em mente fazer o livro eu falei assim cara tanto que tudo tudo que está aí eu vivi mesmo foi coisa que ao longo da minha vida eu fui conhecendo praticando um workshop lendo um livro fazendo um curso e chegou um dia que eu falei assim cara tanta coisa legal que eu conheci mas que precisou de com curiosidade ler uma nota de rodapé num livro e ir atrás do livro daquele cara que foi citado e tal eu falei eu não tinha isso para as pessoas o que eu vou fazer eu vou reunir isso para apresentar de forma mais fácil para quem estiver começando vamos supor eu escrevi o livro que eu queria ter lido quando eu comecei o meu caminho então o conteúdo que está aí é o que? são dessas 26 linhas são 26 caminhos é o que o Wilber eu tentei falar com ele também para o meu livro não conseguir aí aquelas demandas de agenda o processo de entrevista super difícil muitas horas é chegar na pessoa essa pré-produção chegar até o cara muita gente blindada dependendo de quem for dependendo você custa chegar na pessoa você tem o assessor do assessor do assessor até chegar no cara então tem que ter muita paciência muita perseverança agora o conteúdo que está é a essência de cada linha a essência de cada tradição não trouxe a vida pessoal dos entrevistados a vida pessoal só entrou quando algum evento da vida pessoal é uma prova uma manifestação clara daquilo que aquela tradição que aquela linha de pensamento propõe por exemplo tem um casal de terapeutas americanos que entrevistei tem uma linha de terapia que se chama Pathwork que é uma linha super forte que trabalha com um trabalho bem profundo com canalizações também chama Eva Pierracos o Maustri que canalizou essas palestras esse casal de americanos há 40 anos eles são o principal nome dessa linha no mundo e eu passei uma semana com eles nos Estados Unidos para fazer essa entrevista com eles e quando eu cheguei lá nessa semana que eu passei com eles tanto que o título da entrevista que eu dei para eles foi de bem com a vida porque ao longo de toda a semana que eu passei as várias entrevistas que a gente fez a gente conversou bastante tudo o que eles iam falando iam trazendo essa questão Lauro o que acontece na nossa vida seja o que for mesmo que agora a gente está passando aquela dificuldade o que for é para o nosso crescimento a gente tem que agradecer é para o nosso bem nosso bem maior então beleza eles falando aquilo e eu senti quando a pessoa fala mesmo o que ela viveu você já sente que é a realidade que não está lendo a frase do manual mas o dia que eu tinha chegado nos Estados Unidos e esse casal passou por uma coisa super difícil uma filha a filha adotiva deles passou 10 anos viciada em heroína e anfetamina aqueles vícios junk mesmo de filme que não morreu porque Deus não quis 10 anos e eles falando tudo aquilo depois desse sofrimento todo o que acontece com a gente é bom para a gente aprender temos que aceitar e agradecer no dia que eu cheguei nos Estados Unidos liguei para a terapeuta Susan falei Susan estou aqui ela falou olha Laura aconteceu uma urgência na nossa família a gente vai ter que fazer uma viagem mas espera aí que vamos aí conversar com você eles foram lá até onde eu estava ela me deu o celular do marido chegaram os dois ele com 75 ela com 71 anos chegaram super serenos objetivos mas sem firula porque estavam naquele momento da urgência me deu o celular dele prepararam onde eu ia almoçar onde eu ia jantar o espaço para conhecer tudo resolvi a minha vida mas se dá tudo certo amanhã a gente está de volta a gente vai fazer a entrevista beleza no outro dia eles voltaram está tudo bem tudo bem não perguntei o que era claro está tudo legal então vamos começar uma série de entrevistas nisso eles me chamaram para participar de um workshop com eles no final da história toda eu participei um grupo bem fechado de umas 10 pessoas só no final desse workshop a Susan que é terapeuta abriu pediu uma partilha ali cada um contava como é que estava o processo e ela foi e falou falou pessoal então eu queria contar para vocês que na terça-feira o dia que eu tinha chegado a gente recebeu uma ligação a tal urgência o que que era receberam uma ligação falando que a filha que já tinha largado o viz de heroína tinha escrevido um livro com a filha mas que nesse dia a ligação dizia sua filha está aqui na rua ele morava em outra cidade está aqui na rua usando heroína de novo então aquele casal que encontrou comigo naquela hora mas eles estavam em paz eles não estavam escabelando coisa que eu teria arrancado o cabelo qualquer pai teria feito isso sei lá o que que a pessoa sentiria nesse momento chegaram lá objetivamente foram fazer o que tinham que fazer graças a Deus era futrica de vizinho porque não tinha essa história a menina não tinha dado a requerida não era verdade não era verdade mas naquele momento eles foram depois eu vim no carro deixo um monte de pastilhinha aquelas coisas de teste de droga para ver se a pessoa tinha usado ou não então aquela pessoa que estava diante de mim serena daquele jeito fantástico era a pessoa que tinha falado para mim ao longo da semana inteira o que acontecer está certo a gente tem que estar em paz porque a vida está certa ela está trazendo aquilo que você precisa e não há coisa maior que alguém ligar para você e falar seu filho está ali usando heroína de novo então ali era uma prova a vida pessoal comprovando que era a teoria daquela passada tem algumas perguntas aqui mas antes de fazê-las as pessoas estão colocando aqui no chat eu queria eu quero fazer uma questão ligada ao autoconhecimento de fato parece que as pessoas estão se ligando mais nessa questão de autoconhecimento olhar um pouco para dentro e de fato prospectar um campo que normalmente a gente se distanciou bastante parece eu não sei se isso é uma verdade eu queria a opinião de vocês sobre se realmente as pessoas estão começando a se ligar ou se esse é um universo talvez que a gente está mais inserido é uma ilha dentro de um universo muito maior como é que vocês veem essa questão do autoconhecimento realmente isso está acontecendo ou pelo fato talvez das pessoas pessoas como nós estão mais ligadas a esse tema a gente está vivendo numa ilha onde as pessoas estão olha o meu depoimento pessoal a partir da minha experiência pessoal eu acho que eu acredito que a humanidade as pessoas estão evoluindo o nível de consciência da humanidade está evoluindo então e à medida eu acho que quanto mais você evolui mais as questões sutis da nossa existência mais profundas mais elas se fazem presentes e ficam importantes eu e eu vejo também vários colegas amigos meus que nunca tiveram interesse pelo tema agora tem muitas pessoas mudando de profissão mesmo deixando profissões que pagam com salários ótimos e estabilidade disso e daquilo e as pessoas abriam mão disso indo em busca de algo de uma existência de um fazer que seja mais esteja mais sintonizado com o ser dessas pessoas então eu acho que a própria as crises o Boff fala uma coisa muito interessante no depoimento dele para o filme que as crises são positivas porque na crise não é exatamente o sofrimento que faz a gente crescer é a crise você pode estar sofrendo ele pode ficar estático parado não saber o que fazer mas a crise geralmente ela provoca mudança aquilo você abre mão até pela dor de apegos de coisas que crenças enfim e você tenta se prender ao essencial então a própria crise do meio ambiente que não é uma crise de brincadeira é uma crise real acho que diferentemente por exemplo da guerra fria foi um momento de grande tensão no mundo as pessoas achando que o mundo ia acabar mas era uma crise vai acabar se alguém apertar o botão e as bombas explodirem a crise da sustentabilidade ela vai acontecer quer dizer está acontecendo não tem um botão para apertar já está acontecendo então acho que algumas pessoas mais outras menos é lógico há uma eu acho que as pessoas estão pensando nisso e essa situação esse perigo está fazendo com que as pessoas reavaliem uma série de coisas mudam comportamentos então acho que essa crise da sustentabilidade está catalisando também essa evolução a evolução da consciência assim como outras crises no passado fizeram a mesma coisa então a minha resposta seria sim você acha que sim as pessoas no forma geral estão acho que sim também eu vejo até essa coisa também que a gente começa a reparar na própria vida você falou assim será que é porque a gente está aqui perto que nós estamos aqui numa ilha mas mesmo que seja uma ilhazinha que a gente conviva cada um na sua ilhazinha você vai vendo que estão aparecendo várias ilhazinhas estão começando a ser mais não é uma coisa tão só olha a minha ilha isolada por mais que você viva num contexto que às vezes familiar por exemplo na sua família quando eu volto para Belo Horizonte por exemplo eu vejo hoje situações que eu falo assim nossa 10 anos impensáveis de gente que está buscando um caminho essa coisa de trazer trocando de profissão às vezes indo com outra coisa mas qual que é o objetivo da pessoa não é ganhar mais não é nada aquilo que me satisfaz aquilo que me conecta com o que realmente eu sou eu ganhando mais ou menos que aquilo e você vai vindo em vários campos e o que eu sinto dessa onda que vai vindo de procurar se conhecer procurar fazer o que está realmente acreditando é quase uma coisa tem uma coisa que eles falam que são um caso cientificamente comprovado não sei se vocês conhecem aquele efeito do sintésio macaco você conhece esse caso isso é legal isso é uma histórica assim isso é comprovado cientificamente o pessoal estava numa ilha estudando na ilha e na costa estudando os macacos comportamentos macacos e de repente viram lá eu não lembro se foi na ilha ou na costa acho que os macacos da ilha que começaram então caiu uma batata lá a macaca foi e lavou antes de comer batata não caiu uma fruta então ela lavou antes de comer a fruta uma e nós também como os animais a gente aprende muito por imitação então o segundo viu que ela lavou copiou o terceiro da ilha também 3, 4, 5, 10, 15, 80 e de repente chegou um número x por isso que eles falam o efeito do centésimo macaco mas chegou nesse centésimo na costa que não tinha tido nenhum contato com essa ilha os macacos não viam então não tinha jeito de ser por imitação um macaco começou a fazer também então o que que esse estudo meio que esse tipo de conhecimento que eles estudam até que ponto o Jung falaria que era o inconsciente coletivo tem vários nomes para esse tipo de campo da consciência que o que a partir do momento que você tem um determinado número de pessoas que acessou determinado tipo de conhecimento determinado jeito de ser você passou a ter 100 pessoas que meditam que topam fazer qualquer coisa isso interfere num campo que você lá que você nem conheceu aquele sujeito a sua ilha está isolada ali de outra forma você começa a trabalhar naquilo ali também por que? você acessa esse tipo de campo tem vários nomes para esse esse campo que poderia ou não influenciar nisso que a gente está sentindo hoje cada vez mais pessoas vindo atrás de que? você imagina outro dia a gente teve o Yoga pela Paz aqui vai ter um grupo meditando você bota um milhão de pessoas meditando uma vez você cria um campo ali isso não é papo não é papo nova era às vezes a gente chega num lugar e fala nossa o lugar aqui está pesado nossa que energia pesada você chega num lugar e todo mundo sente isso às vezes você entra num lugar você sente aquele por que? porque realmente é carregado ali é de tantas formas o pensamento que for que está sendo criado aquele negócio fica pesado e o contrário se você está criando um campo de leveza que também é real então não é papo aos caras ali querendo vir com a conversa da carochinha não é isso é real esse do macaco é cientificamente comprovado então é super legal como é que a gente relaciona felicidade e autoconhecimento dá para estabelecer uma proximidade dessas duas coisas? como é que vocês veem essa olha vocês estão muito educados não então deixa eu falar então vou ser mais educado essa palavra felicidade eu acho assim autoconhecimento e felicidade que relação que tem essas duas coisas eu acho assim não vai existir uma felicidade se ela não tem um autoconhecimento aí não é nome sabe como é que eu vou estar feliz como é que eu vou estar realizado porque aí as palavras nesse momento ela tem esse joguinho que a gente tem que cuidar o que é que está feliz né então todo mundo vai passar por situações de dificuldade imagina perda todo mundo vai passar uma perda um dia do pai ou de filho cada situação difícil e aquilo ali você ficou infeliz? não isso é par da vida agora como que eu lido com essa situação eu posso estar triste mas o meu autoconhecimento a forma que eu fui me preparando ela me coloca mesmo que eu esteja triste eu estou em paz sabe então eu vejo mais o autoconhecimento mas ele é sinônimo nesse aspecto da paz você está em paz seja que tipo de evento que for que está vindo para você né muitas horas o evento ele é para ser lidado com alegria sorrindo, felicidade é isso muito bem outras horas a vida vai te trazer um momento que é de dor mesmo de sofrer mas você está em paz você não entra em guerra né então o autoconhecimento ele te coloca é a ferramenta né uma das né pode ter outras também mas é já que a gente está falando isso agora é uma das ferramentas que te coloca antes da situação te derrubar no chão ela pode te ajudar a te colocar nesse estado de paz né que aí essa paz te coloca em paz com a tristeza em paz com a felicidade né em paz com o que a vida trouxer trouxer naquele momento né vejo assim então eu acho que são duas coisas separadas né que podem ou não andar juntas mas tendem a andar cada vez mais juntas acho que a medida que você passa a se interessar mais por autoconhecimento e de fato se conhece melhor eu diria que bom o que é autoconhecimento né acho que o nome já diz bastante é o conhecer você se conhecer mas num processo ativo e não passivo não é você se sentar numa cadeira e alguém te dizer quem você é mas você se levantar dessa cadeira e começar a caminhar fazer uma caminhada fora de você e dentro de você também né porque você aprende muito sobre você a partir do feedback de outras pessoas e tudo mais é a felicidade é até pela experiência de estar fazendo um filme com 30 entrevistados e muitas pessoas ali tem opiniões diferentes a respeito disso eu diria que a felicidade é diferente pode ser uma experiência diferente para diferentes pessoas acho que a pessoa que está passando fome ou que tem dificuldade de comer todo dia você vai ela ganha um prato de alimento ou então naquele dia ela sabe que ela vai se alimentar bem ela vai ficar feliz eu acho que aquela sensação que ela sente é felicidade também para nós que não temos mais essa questão do comer ela não existe a gente não está mais preocupado com isso a gente aquilo não é felicidade eu comer todo dia não me dá satisfação não dá então mas por que? porque eu passei a me interessar por outras por outras questões que passaram a ser importantes para mim essa já está garantida então e essas a medida que eu vou me interessando por outras coisas e vou descobrindo novos interesses e novos chamados interiores inclusive aí eu a felicidade vem a partir do momento que eu consigo atender a essa demanda a esses chamados e também aprendo a administrar a ansiedade quando não consigo atender os chamados então para mim autoconhecimento pessoalmente agora autoconhecimento tem tudo a ver com a felicidade porque a minha definição de felicidade hoje que é a felicidade para mim hoje é um conceito que está muito ligado com paz de espírito entendeu com aconchego com isso é felicidade para mim hoje mas no passado foi outras coisas no trabalho que vocês vêm desenvolvendo olhando a vida das outras entrevistando pessoas conhecendo a vida o lado interno das pessoas enfim podendo mergulhar na vida de outras pessoas dá para destacar algo que trouxe mais reflexão para vocês mais autoconhecimento em algum desse momento dá para tirar algum momento desse processo de entrevistas que impactou fortemente na tua no teu lado mais interno teu autoconhecimento querem citar dá para citar lembrar de algum caso em específico tem muita coisa nossa e tem coisas que eu ouvi com as quais eu até não me identifico tanto mas foi eu me identifico com a humanidade ali daquela pessoa sabe até a definição talvez de felicidade para ela seja diferente da minha pessoal o filme não é a minha visão da felicidade o filme é a visão dessas pessoas mas só de ouvir essas as histórias que eu ouvi foi um um prazer eu me identifico sim do ponto de vista intelectual mais com alguns entrevistados do que com outros normal né mas nem mas algumas das entrevistas mais legais foram com pessoas assim com quem eu até nem tenho tanto a ver mas aquela pessoa estava tão inspirada naquele dia ou a história dela foi tão interessante que você mergulhou né eu mergulhei lembra de algum caso sim também teve vários assim vários eu no meu caso assim como o meu livro as pessoas que estão ali acaba que eu já tinha um contato bem de certa forma profundo com eles não pessoalmente mas pela obra pelo que aquela linha trazia o que para mim aconteceu várias vezes foi super legal foi ver o que que algum tipo de aprendizado que eu havia tido algumas coisas que eu havia internalizado eu senti ao longo do livro o que aconteceu que coisas que eu tinha internalizado eu tinha internalizado vamos dizer que eu tinha vindo só até aqui eram coisas no nível intelectual no nível mental no nível que ah que legal olha essa teoria que massa na construção do livro no encontro com as pessoas porque aí que é o legal de conhecer o outro por exemplo esse casal que eu contei essa história aqui agora aí ali nesses momentos esse caso que eu contei é um deles aquele momento aquele conhecimento que vinha até aqui fez assim ele vem pro coração mesmo ele internalizou mesmo no meu jeito de ser começou a sentir sentir também é internalizar mesmo e vendo como que aquilo alterou o meu jeito de ser que passou de ser uma coisa só de pensar e de agir pelo contato ali o que você vai tendo com as coisas uma questão super forte que parece boba que é essa questão da interdependência que o Dalai Lama fala todos falam dessa questão e aí todas as linhas praticamente citam essa coisa de uma forma ou outra da interdependência o quanto a gente está ligado um com o outro o quanto a gente depende um do outro esse é um exemplo era uma coisa que eu acreditava a teoria super bonita e tal mas foi bem nesses eu passei dois anos meio de manhã de tarde e noite com o livro e foi nesse processo todas as coisas coisas pequenas foram acontecendo que foram como cara olha só como é que só acontece porque tem igual a gente falou aqui às vezes para chegar no cara eu acessou do acessou do acessou mas precisa desse primeiro segundo terceiro senão você não chega no cara precisa de tudo precisa desse microfone para a gente estar conversando essa câmera e quem que fez o microfone é um cara lá numa fábrica e o outro lá não sei onde esse cara da fábrica e aí parece coisa de filme é meio corra lula corra que a menina vai para um lado a vida dela no jeito vai para o outro a vida do outro mas não é a gente está conversando aqui usando o microfone que tem um cara que trabalhou fez isso aqui na fábrica dele às vezes é um cara que está vivendo essa questão de se ele vai ter ou não amanhã um prato de comida como é que vai ser o salário dele e tal mas esse sujeito às vezes um dia cruza com a entrevista do meu livro ou vai ver um filme um dia vê o trailer aquele cara fica mais em paz chega para fazer o trabalho dele e no final das contas você está aqui falando no microfone que foi feito por aquele cara que na cadeia das pessoas chegou nele de alguma forma o cara que fez seu óculos o cara que fez seu óculos sabe tipo toda essa cadeia de pessoas que está aqui nessa sala que a gente está conversando quanta gente toda a vida na verdade os em budismo eles têm uma coisa de na hora que você vai se alimentar então o prato de comida já que você falou do alimento o prato de comida está na sua frente qual que é a oração que o pessoal faz só de agradecimento eu agradeço a todos os seres que permitiram que esse alimento estivesse aqui na minha frente quando você está agradecendo a todos os seres que estão na frente do seu prato de comida você está agradecendo isso não é jeito de falar você está agradecendo literalmente a toda a existência todos os seres porque ali tem arroz feijão prato garfo o que está envolvido naquela cadeia até aquilo chegar na sua frente então quando você agradece aquele prato de comida você está agradecendo a toda a cadeia de seres envolvidos nisso aqui tudo que a gente está fazendo é super legal a Carol está aqui no chat está achando vocês agitadíssimos nervosos impressionante não é Carol os dois são realmente incríveis segurar esses dois aqui está um estado zen aqui no estúdio ela pergunta aqui para vocês qual é o exercício diário que vocês dois fazem para acessar paz e harmonia vivendo em uma cidade como São Paulo que na opinião dela suga as pessoas é brincadeira o que eu falei a Carol não disse nada disso ela não falou que vocês estão agitados não ela está sentindo essa tranquilidade que vocês passam vocês passam isso toda hora e ela está perguntando o que vocês fazem para conseguir estar nessa vibração de paz de harmonia numa cidade louca como a nossa aqui eu acho que tem gente que gosta da loucura de São Paulo eu pessoalmente não curto tanto eu curto outros aspectos da cidade então eu procuro me proteger um pouquinho dessa loucura e eu medito todos os dias faço uma meditação chamada Vipassana já há muitos anos e teve um impacto enorme na minha vida acho que duas coisas se eu tivesse que apontar duas coisas que mais mudaram a minha vida seu comportamento modo de pensar acho que Vipassana a meditação e o modelo integral então eu medito todos os dias eu faço o que eu gosto felizmente privilégio e uma responsabilidade ao mesmo tempo não estou querendo dizer que o que eu faço é fácil que é sempre conveniente financeiramente um céu de brigadeiro não, não mas eu gosto muito do que eu faço às vezes eu trabalho de noite às vezes a meia-noite já está na hora de dormir e me dá eu estou agora numa fase de montagem não vou trabalhar um pouquinho aí fica até as quatro da manhã depois tem que aguardar cedo e é ruim mas enfim é prazer mesmo e alejo o desafio nesse caso não sei se você tem o mesmo problema depois você podia comentar e quem sabe me dá uma dica até em termos de relacionamentos interpessoais e tal quando você tem uma relação tão próxima com o seu trabalho isso pode dificultar um pouquinho o seu relacionamento com pessoas muito próximas porque não é todo mundo que tem a mesma tem o mesmo relacionamento com o seu trabalho que eu tenho com o meu mas enfim aí eu moro também procuro fazer tudo a pé tudo que eu posso fazer a pé eu moro estou bem localizado escrevo uma logística adequada supermercado banco tudo faço a pé só pego o carro pra me filmar pra uma reunião como hoje então acho que é isso por enquanto tenho conseguido morar em São Paulo mas é difícil é uma cidade de falta de razão no entanto tem tantas pessoas legais aqui com tanta gente a qualidade muitas vezes vem da quantidade aqui tem muita coisa muito, muito, muito de tudo de cultura e aí também eu gosto disso também isso é importante até pra me estimular profissionalmente eu sinto que isso que a Carol vai perguntar como manter essa paz uma história que eu conto no meu livro que eu acho que ilustra bem esse tipo de coisa vamos pegar como São Paulo então é uma história que é super legal porque tem um rei lá então ele vai fazer um concurso lá vamos ver quem vai pintar o quadro mais bonito que represente a paz essa tranquilidade ele chama então todo o império inteiro de tudo quanto é lugar o pessoal começa a pintar aquelas telas maravilhosas o rei chega depois que eles já tinham selecionado tem lá as telas o pessoal veio e ficou duas uma tela representando a paz e a tranquilidade uma tela é aquele lago tranquilo refletindo as montanhas verdes uns passarinhos voando então aquela tranquilidade maravilhosa o rei olhou todo mundo já estava achando que é aquele que ia ganhar o rei olha para o outro quadro o outro quadro é um céu uma tempestade raio para todo lado uma cachoeira caindo água pedra voando aquela confusão toda céu preto mas o rei olha assim tal fala esse aqui esse aqui que é o quadro vencedor e todo mundo horrorizado como assim esse quadro como assim por que esse o rei fala vocês não repararam direito no quadro olha ali na boca daquela cachoeira aquela água no meio daquela confusão toda tinha um ninho de passarinho e naquele ninho de passarinho estava o passarinho chocando seus ovinhos ali quietos o que o rei falou o que é estar em paz por que ele escolheu aquele porque no meio daquela confusão toda o passarinho está em paz chocando o ovo dele ali porque se você está em paz eu se eu estiver aqui agora beleza vou lá para a praia quem não vai querer ou está no mato se a gente puder optar todo mundo vai fazer o que vão para o interior vão ficar na faixa eu que sou de Minas então vão para a roça vão para a roça vão para a praia vão para onde for para estar em paz mas muitas horas as vezes o que vai acontecer a vida vai te trazer essas situações você vai ser colocado para morar em São Paulo e não é à toa Belo Horizonte ou Rio quanta gente mora em grandes capitais e ali não é à toa que você está vivendo essa coisa na sua vida então o que é legal aprender a estar em paz nesse lugar que você está agora no meio dessa tempestade toda estar em paz e para aí quem entra o autoconhecimento essas coisas legais haver paz nas meditações eu também toda manhã eu medito eu tenho minhas práticas toda manhã eu tenho prática de meditação eu faço minhas orações isso são coisas legais se fazer uma dica para a Carol para todo mundo que pode ser colocada em prática às vezes a gente fala assim ah de manhã não tem tempo para meditar 20 minutos quem vai fazer isso de noite então piorou aí que o pessoal não medita mesmo que aí chega cansado e faz o que for então o que é uma dica super legal esse é o Lama Suriedas que é um dos meus entrevistados que deu ele chama de rapidinhas então pessoal vamos dar um monte de rapidinha durante a vida e o que é rapidinha é isso a gente parou no sinal estou em São Paulo lá em cidade agitada parei no sinal ali ao invés de eu xingar o trânsito eu paro respiro fundo quando está um minuto é um minuto só e Carol se quiser fazer quem quiser fazer você faz um minuto ali toca a vida cheguei em casa está demorando chegar ao elevador do meu prédio aproveito mais uma rapidinha ah meu amigo demorou porque eu combinei com ele aqui dou mais uma rapidinha no final do dia e fazer um minuto são três respirações profundas você pode dar ali não precisa nem dar um minuto inteiro dá três respirações profundas e vai tocar a sua vida claro quando ao longo do dia quando você viu você deu 30, 40 rapidinhas você meditou 40 minutos e o que acontece com isso você começa a estar num estado mais tranquilo diante das situações e outra coisa que eu acho que é super legal é começar a enxergar as situações da cidade agitada como desafios que são os grandes mestres nossos você está andando na rua o cara buzinou para você primeira reação nossa vou sair daqui hoje eu vim de carro aqui então você vai sair daqui vou sair daqui primeira coisa o cara vai buzinar a reação reativa é xinga de volta então naquele momento você respira e segura a onda aquele cara que buzinou para você no final das contas foi o grande mestre seu para te ensinar paciência ensinar tolerância ensinar tranquilidade no final das contas você acaba economizando com terapia com essas coisas você não agradece cara em vez de ficar puto você ainda paga ele economiza com essa ação essa é ótima já foi a primeira vez que eu ouvi rapidinho num contexto de meditação você acha? você vê que criatividade posso fazer uma pergunta eu sou da época rapidinho era outra coisa mas está valendo você é casado? não ainda não um dia eu chego lá mas está num relacionamento você já vai entender por que eu estou perguntando diga não porque assim você a gente viaja para entrevistar e tudo mais mas depois na hora de montar na hora de organizar aquilo é um processo bastante solitário imagino que o seu seja parecido com o meu cinema e pelo que você me falou você gosta muito do que você faz isso de alguma forma já afeta de que forma isso afetou as pessoas próximas de você? cara Fernando isso afeta eu acho que é esse cuidado que a gente tem que ter isso tanto que seja com mulher família pai amigos quantos amigos tem amigos meus que a gente às vezes está brincando gente mora literalmente na outra esquina de casa se encontrarão como é que encontra não dá conta de encontrar um amigo para almoçar que mora um quarteirão da cidade quando isso acontece aí eu acho que a gente tem que reavaliar por exemplo você tem períodos realmente acho que assim está na montagem do filme está finalizando o livro tinha hora que eu ficava assim a mesma coisa às vezes você está dormindo você terminou o seu trabalho já está deitou ali que vem a inspiração da coisa que você tem que fazer então levanta e vai fazer não tem cansaço nessa hora super legal aí seja com o amigo com a família com quem for eu lembro que meus pais em Belo Horizonte teve um dia para você ter ideia minha mãe era para eles terem vindo aqui para ficarem três dias aqui de repente ficaram um só aquela confusão eu falei mas por que? a gente não queria te atrapalhar achando que você estava muito ocupado fazendo seu livro nessa hora eu falei cara toma cuidado porque por mais ocupado você esteja não é possível que seus pais vão viajar para cá que foi um gesto de carinho deles de cuidado mas não é possível que eles viajaram oito horas eles vieram de ônibus para ficar dois dias com você em vez de poder ficar mais porque estava preocupado de tanto você estar trabalhando então cuidar para que esses momentos que a gente precisa às vezes estar aqui não interfira com isso isso pode ser feito como? com uma conversa só deixa eu te explicar isso aqui é uma coisa passageira porque eu não vou estar na montagem do eu maior o resto da minha vida isso vai acabar no momento espero que sim como você falou não tem data mas vai acabar na hora que acabou esse processo a pessoa depois que você conversou esclarecer isso com ela no diálogo ela vai ver o momento dele é esse então eu vou respeitar seja seu pai ou seu irmão o cara está nesse momento agora ele não está sozinho porque eu estou respeitando aí você deixa de estar solitário naquela coisa você está fazendo a coisa o outro está com você também você está junto com ele porque vocês conversaram isso antes se a gente vai fazer a coisa só com a gente mesmo ali o outro não tem acesso ao que está acontecendo aí fica coisa solitária mesmo até para o outro coitado quero conviver com o seu dia inteiro acho que você não está ligando para ele para o seu amigo na namorada quem for e não é com ele o negócio mas precisa avisar o pessoal precisa avisar olha aqui agora estou no momento que eu preciso desse recolhimento a pessoa entende isso tranquilo eu já tive alguns namorados que não entenderam isso tudo aí não mas aí acho que a questão era minha eu que não administrei bem experimenta cara chama essa conversa você vai ser alto com isso de alguma forma eu acho que eu entendo um pouco o que você está sentindo porque eu acho a sua sua serenidade em falar isso é sensacional mas eu sinto uma quando eu perguntei aqui sobre se a gente não está numa ilha e vivendo numa ilha de pessoas afins que estão vibrando um pouco nessa mesma eu por exemplo eu moro na vila trabalho aqui na vila minha filha estuda na vila quer dizer a vila virou uma vila de verdade aqui e tenho e tenho uma certa aversão na hora que eu tenho que ir a alguns lugares e tem alguns lugares que me parece que ainda são lugares dominantes e que eu me sinto completamente fora de mim mesmo vou dar exemplos físicos vou para a região da Berrine por exemplo no World Trade Center ou no Centro Empresarial Nações Unidas do lado aquilo parece para mim um outro planeta e é dominante e eu falo lá porque nós já tivemos um escritório lá e quando a gente decidiu vir para cá foi exatamente para tentar trazer um pouco mais de harmonia de ambiente quando eu entro lá parece que eu sou extraterrestre ali é a Terra e eu vejo os terrestres e eu sou um alienígena eu me sinto um alienígena e lógico que sinto as pessoas mais tristes mais doentes mais fora de si mesma distante de si mesma não sei se nem assim fora dessa dessa vibração de reflexão sobre si mesmo por isso que eu perguntei daí quando isso quando essas pessoas estão perto de você eventualmente estão vibrando em outra dimensão que não a sua por mais que eu acho que o diálogo exista esse pacto é muito difícil não sei se é o teu caso mas eu vejo por exemplo pessoas de meu relacionamento às vezes até mais íntimos assim me achando maluco de estar vibrando em outra situação eu aqui conversando com vocês serenamente sobre autoconhecimento sentado numa bola de pilates aliás a câmera precisava mostrar a sua cadeira eu tenho um amigo meu que cresceu comigo vida executiva tal que me acha maluco joguei todos os meus termos fora aquela coisa toda e aí é difícil de você é mas ele acha que você é maluco porque talvez ele não tenha sentido o chamado que você sentiu então da mesma forma como você acha que ele é maluco então eu acho que quando eu entro num espaço desses que me é que me é um pouco estranho a verdade é que de repente para aquelas pessoas naquele momento da vida delas aquilo faz sentido agora eu acho que qualquer profissão em que as pessoas não tenham tempo para se escutar escutar os outros mas se escutar também aí eu acho que tem alguma coisa de errada com aquela profissão com aquele estilo de vida mas se a pessoa está se escutando está escutando o outro você está curtindo por isso que você me perguntou de São Paulo ou então no webcast alguém perguntou eu acho que São Paulo é uma cidade super agitada acho que ninguém gosta de pegar trânsito mas da agitação está cheio de gente que curte e tudo bem é o momento daquelas pessoas é o chamado delas eu sinto que essa coisa é a diversidade meu amor sabe tipo essa questão que você falou às vezes a gente chega como a gente está falando de relações mais íntimas às vezes isso acontece mesmo que a gente tem que ter esse desapego essa tranquilidade o que acontece às vezes a gente é criado num ambiente por condicionamento social condicionamento familiar que você vem sendo colocado ali de repente você se toca não mas eu gosto de ficar mais aqui e você começa a buscar mais aquelas coisas que estão ligadas àquela esfera outra não aquela que você estava acostumado a gente está falando a Palazate no espaço super legal aqui em São Paulo uma casinha onde ela lá foi demolida agora o espaço mudou vai nascer um prédio lá super de plástico que vai subir de metal aquelas coisas tudo bem isso é parte do processo agora o que eu vou fazer então derrubou a casinha procuro onde que estão mais os meus lugares aí vai ser natural eu acho que com esse processo que você vai se aproximando mais de si mesmo se a sua realidade a sua verdade ela não fala tanto mais com aquele outro amigo às vezes que você cruzou na escola com ele que ficaram junto ou trabalhou junto um tempão se essas realidades não conversam tanto tudo bem não é que uma está certa a outra está errada porque assim cada um segue o seu caminho vão ter as comunicações quando for acontecer mas de repente não vai ser aquela relação de contrato todo dia igual era mais no caso de uma namorada igual você falou de repente você está buscando o seu caminho está cada vez mais voltando para si aquela pessoa não entende o diálogo não acontece e aquilo rompe que bom então não era para estar com você realmente então na verdade não é para lastimar é para que bom que eu gastei menos tempo ainda com a pessoa que não era para ser minha namorada e o Maurício o Lauro é bem mais zen do que eu olha vocês dois somados vocês estão acabando comigo eu tenho que confessar vocês dois no webcast só é muito para mim tem um tema tem um tema não vamos ter tempo de aprofundar eu adoraria porque alguém aqui no chat eu não vou lembrar quem agora estava falando dessa história de autoconhecimento autorealização busca de significado durante o processo escolar o estímulo que o processo educacional dá para a gente quando em idade escolar refletir sobre essas coisas e crescer um pouco com essa visão de olhar um pouco os seus desejos e suas próprias habilidades e capacidades como é que vocês veem o processo educacional hoje quer dizer eu não sei eu tenho filhas em idade escolar faculdade e vejo vejo um a gente tem vários debates aqui sobre educação em outras séries de webcast e vejo assim a escola a própria universidade muito distante muito muita informação 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 e pouca reflexão como é que vocês veem isso? é pergunta difícil eu acho que eu posso falar de um ponto de vista muito pessoal tipo que escola que eu gostaria o que eu acho que seria a escola ideal para os meus filhos por exemplo eu acho que tem que enfim não quero cair no comum aqui mas uma educação que onde vou aprender seja gostoso o mais importante querer as crianças aprendam a querer saber e por que que é tudo é tão interessante seja química seja matemática tudo pode ser tão interessante e haja espaço também para a criança desenvolver as suas habilidades naturais ou seja tem crianças que são mais ligadas ao lado cognitivo tem crianças que não uma escola que pudesse privilegiar ambas as vocações agora tem que ensinar matemática sim tem que ensinar português tem eu acho que tem o cara tem que aprender a educação hoje é infelizmente o quadro é esse mesmo você para para olhar se no geral a situação não é valorizada pegando lá dos professores não são valorizados e a educação em si ela não é essa educação que é o que eu concordo com o Fernando o que você tem que trazer a educação é despertar em cada um o que ele quer você coloca ali tem vários aí são ilhas mesmo escola da ponte tem várias pequenininhas que vão trabalhando que desperta a linha da antroposofia com algumas coisas você vai despertando naquele ser você dá todas as ferramentas matemática, física, biologia mas que ele vá atrás depois do que é a realidade dele não preparar para depois entrar num curso para ser o que para ser engenheiro que às vezes nem é a verdade da pessoa então eu sinto que essa coisa é educação e é aí que está abaixo de tudo que a gente fala o que é educação o que é o autoconhecimento o que é conhecimento é educação a gente se educar e até na educação emocional também tem que ter educação na matemática e tudo e educação emocional que a gente não é preparado as escolas a escola nem toca nesse ponto nem toca no assunto então você vê o que acontece muitas horas é uma reprodução de padrões de comportamentos mas vamos ver tem várias graças a Deus ainda tem coisas acontecendo legais de pessoas buscando saídas para isso o pessoal do Ken Wilber tem várias pessoas que propõe o Schumacher College do Statístico Humano que o André Melman tem várias pessoas que estão trazendo essa necessidade que ela seja aplicada e não só ficar na teoria que ela seja realmente vivida pelas crianças pelos adultos também mas principalmente pelas crianças formando nessa base o que a pessoa depois vai ela vai atrás do caminho dela ela mesma porque se o cara não sabe não foi educado para olhar para si mesmo como é que ele vai atrás disso depois eu acho que escola com um espaço não só com conhecimento mas com um espaço entre os conhecimentos sabe a Marina fala é uma frase que ela cita a Marina Silva em uma das entrevistas não é dela a frase ela está citando algum autor favorito dela que ninguém é dono da verdade a verdade não está com as pessoas a verdade está entre as pessoas então quando por exemplo você se a escola tiver junto com a educação física um momento de meditação por exemplo light para criança eu acho isso positivo agora um aprofundamento eu acho que o aluno aparece quando o professor o professor está pronto então acho que quando esse tipo de interesse mais profundo aparecer a criança vai correr atrás assim como eu corri atrás e na minha escola não tinha nada disso então acho que naturalmente à medida que o nível de consciência médio nosso aumentar essas escolas com esse tipo de proposta vão aparecer naturalmente e as crianças gostam é super legal que a criançada gosta um dia você experimenta com seus filhos e com seus filhos é super legal tem vários projetos de meditação em escola por exemplo o que todo o pessoal conta você bota os meninos para meditar todos adoram vira uma brincadeira vira uma coisa tem vários vídeos vários estudos com isso vira uma brincadeira nas escolas colocaram e depois as crianças chegam em casa ensinando com os pais e tal então não é aquela coisa que parece que é uma coisa de ET que chegou ali com uma história a criança gosta da coisa e por que ela gosta? porque é natural dela se você parar para pensar quando a gente ficou nove meses na barriga da mãe o que é aquilo ali? é nove meses de meditação meditação pura nove meses de meditação você está profundo em meditação você está demais não é legal? depende eu não, o cara está demais desculpa peraí não é nove meses de meditação vai falar sério quem você andou entrevistando pelo amor de Deus de qualquer forma eu acho que educação não é só na escola não é em casa também então você como pai se você curte isso se isso é importante para você cabe a você compartilhar aquilo com essas verdades ou essas experiências com seus filhos claro é isso aí eu vou aproveitar o nosso tempo foi embora a gente já está estourando aqui mas eu queria aproveitar e trazer uma questão que a Carol colocou aqui que aproveitou acho que uma pergunta do teu livro ela quer transferir a pergunta para vocês o que caracteriza uma pessoa virtuosa na opinião de vocês? feitiço contra o feiticeiro eu sinto que uma pessoa virtuosa para mim uma pessoa virtuosa é uma pessoa que que caminha com humildade para mim é assim para mim talvez não há a maior mas para mim uma virtude que está junto com todas essa questão da humildade para mim uma pessoa virtuosa é essa eu sou isso isso, isso, aquilo com humildade não estou fazendo para mim porque eu sou maior do que o outro uma pessoa virtuosa para mim que seja o que for que ela faça ela faça com humildade que o olhar dela seja voltado para o outro eu não estou fazendo que eu ganhe um algo com isso seja o que for que eu faço estou fazendo porque ao fazer eu compartilho com o outro o que é bom para mim e com humildade eu não só olha como eu estou fazendo que eu sou mestre professor não estou fazendo o que é bom que legal que o outro ri junto comigo humildade com doação com compartilhamento para mim essa é a pessoa virtuosa eu enxerguei camadas de virtudes quando você fez a pergunta a primeira coisa que me veio à mente foi uma pessoa que faz de acordo com o que pensa mas se for um criminoso uma pessoa egocêntrica aí não é uma virtude o cara está agindo de acordo com seus valores mas não é uma virtude eu acho então que talvez uma pessoa que esteja que seja a sua atitude seja coerente com o seu pensamento com a sua crença mas também que esteja buscando o autoconhecimento o seu desenvolvimento sinceramente e aí se você numa terceira camada eu acho que as camadas são infinitas eu acho que é uma pessoa que aprendeu a amar a gente esse tema o tema desse webcast foi autoconhecimento e felicidade autoconhecimento e de que forma isso pode ou não estar ligado com felicidade mas outro tema que eu acho fascinante e que eu quem sabe num futuro projeto poderei explorar é o tema do amor porque assim como a felicidade o amor há muitas definições e percepções de amor mas tem um amor que eu considero assim mais elevado que é um amor por si próprio mas é um amor pelo outro porque a pessoa enxergou a unidade que existe o comum então acho que uma pessoa virtuosa super virtuosa por assim dizer seria uma pessoa que aprendeu a amar de verdade muito bom o que quer que seja o que queira dizer faremos por aqui pessoal olha eu queria bom tem outras questões que estão aqui acho que vocês vão ter que se comprometer em voltar aqui para a gente falar sobre sobre o resto tem muita coisa aqui que a gente deixou de lado eu peço desculpa para quem está conosco mas foi super legal ter vocês aqui obrigado obrigado pelo papo e vocês que estiveram com a gente aqui olha super obrigado a gente como vocês já sabem toda quinta-feira às sete da noite a gente traz sempre duas pessoas legais para a gente bater um papo aqui sobre desenvolvimento humano desenvolvimento organizacional nessa série de diálogos aqui a gente então se vê na semana que vem pessoal um grande beijo a todos e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri